Um caso muito impactante aconteceu. O marido flagrou a esposa em um motel com o pastor que realizava os cultos da família na igreja dele, cara. A pastora! E o vagabundo aqui, ó! Que exemplo aí, não vou falar o nome de vocês aqui não, pode ficar tranquilo. No vídeo, uma mulher e um homem são flagrados em um motel de Campo Grande. O marido da mulher, que é pastora, entra no quarto aos berros após flagrar a mulher ungindo o pastor da igreja. Vamos ungir! Vamos ungir! Os amantes costumavam pregar juntos. Realmente eu acho que eles ficavam bem pregados juntos, né? Os amantes pregavam juntos na igreja, na região de Guanande e Aero Rancho. O pastor fazia cultos especiais a favor da família. Inclusive eu acredito que ele falava lá de fidelidade, né? Nessas coisas, né? No vídeo, o homem entra no quarto e chama o amante de pastor do diabo. O pastor do diabo! Olha, se é do diabo eu não sei. Uma coisa eu sei, o cajado dele deve ser grande, né? Pra mulher gostar assim. Em seguida, vira para a esposa e grita. O mundo aqui, ó! Você acabou com a minha vida, bicho! O homem chuta a porta e agride a esposa batendo a porta nela. A agressão nunca resolve nada, né? O cara traído ainda pergunta para o Ricardão Pastor. Você destruiu minha família. Por que você fez isso, cara? Essa pergunta, por que você fez isso? Cara, é muito fácil de responder, cara. Ele queria ver como era a mulher dele. Ele queria fazer uma oração na mulher dele, né? Muita gente tentou entrar em contato com os envolvidos. Só a mulher que respondeu. Com a voz muito triste, a pastora disse que não está bem. É, descobriram, né? Que aconteceu, né? Aí não fica bem mesmo, não. Já aconteceu. Não tenho como voltar atrás. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Enquanto a gente julga, estamos sendo julgados, disse ela, né? Perguntada sobre a divulgação do vídeo. Divulgar vídeo dos outros é errado, né? Ela decidiu não falar a respeito e ainda defendeu o marido. Casada por mais de 21 anos, meu marido já me perdoou. A mulher do pastor, do amante, do outro, também perdoou ele. Todo mundo perdoa todo mundo, né? Ela ainda falou. Foram erros. Só que a culpa não é da gente. A gente é vítima de Satanás. Puta que... É o diabo, né? Foi o diabo que pegou você, levou lá, né? Que jogou lá no hotel em cima do cara, pegou o cara também, levou lá. Foi o diabo, né? Que fez vocês bregarem juntos, né? Foi. Foi o mal, né? É sempre culpa do mal, né? Ninguém nunca assume os próprios erros. É culpa do mal, né? Beleza. É sempre ele, né? Para escandalizar e jogar o nosso nome na lama. É. Foi o diabo que jogou o seu nome na lama, né? Sobre quem critica, ela na internet diz que estão se autoconcendendo. Porque já nos aceitamos. Aí é cada um com Deus. É verdade. Eu concordo. Que todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas seria muito mais decente parar de culpar o diabo, né? Pelos seus próprios erros. Melhor falar assim, não, fui eu que errei, eu que errei, né? O que mais vim na minha vida, quando eu era pastor aí de uma igreja tradicional, grande aí, né? Uma igreja aí muito grande aí. Foi traição entre casais. Pastor traindo a mulher, a mulher traindo o pastor. Alguns pastores até faziam reuniões com multidões ensinando a como manter sua família unida, né? Nesse caso, dificilmente existirá mais respeito entre os casais que houve a traição. Aí os dois vão estar juntos ali, mas nunca mais vai ter aquela confiança, né? Que tinha antes. Outra coisa que eu quero falar aqui é, cara, o que eu faria no lugar de vocês? Pô, olha, eu não sou mais pastora. Eu vou largar essa minha posição. Eu vou recomeçar de novo. Eu vou ficar aqui na minha. Eu vou cuidar da minha vida, da minha família. Mas deixa de ser pastora, deixa de ser pastor, afasta. É isso que eu penso, né? Mas alguns aí vão falar, ah, mas é difícil, né? Entendo a mulher, né? O cajado de Moisés é difícil, né? É complicado. Sabe o que é foto? Sabe o que deixa as pessoas griladas mesmo? É porque a maioria dessas pessoas se bancam de santas dentro das igrejas. Aí que tá o problema. Aí quando cai a casa, quando todo mundo vê os erros, aí eles de vez em assumir o erro, não. Fica culpando de ar. Banca de santo na igreja. Às vezes proíbe namoro dos fiéis. Às vezes critica relações lá dos fiéis, tá entendendo? Às vezes faz um monte de coisa lá. Ah, prega, pune o membro da igreja, humilha o membro da igreja na frente de todo mundo. Não tô falando que é o caso deles. Mas acontece muito. Muito! Aí quando um pastor ou uma pastora erra, aí vira destaque na mídia, né? É por isso que tá todo mundo falando do assunto, né? A melhor coisa que vocês têm que fazer é cuidar de si mesmo, cuidar do casamento de vocês, né? Se realmente houve um perdão sincero, eu só acredito quando parar de culpar o diabo, né? Se realmente teve um perdão sincero, voltar. Outra coisa, cara, como fazer pra não trair a mulher ou trair o marido? Rapaz, você tá na igreja com o pastor do cajadão, ou a mulher da unção tá lá do seu lado. Mas ela não é sua, né? Tá lá do seu lado. Cara, ela tá te chamando atenção, ela tá te tentando. Bicho, se afasta. O maior erro das pessoas é falar assim, eu nunca vou trair meu marido. Eu sou um homem de Deus, eu nunca vou trair meu marido. Esse é o erro. O eu nunca vou fazer alguma coisa, só faz você fazer aquilo que você falou que não ia fazer, sabe? Melhor coisa é dizer assim, não. Olha, eu sou capaz de trair sim o meu marido e a minha esposa, por isso eu evito ficar ali perto do cara que chama a minha atenção, da mulher que chama a minha atenção, de lugares que tem pessoas que podem fazer eu cair. A melhor coisa que você faz é assumir, não, eu posso realmente fazer isso. Então eu vou tomar cuidado. Quando você ama alguém, por exemplo, você ama seu marido, você ama sua esposa, você toma cuidado, você evita flertar com o perigo, você evita flertar com a tentação, você se afasta daquilo. É a melhor coisa que você faz. Eu não sou perfeito, por isso eu digo, eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Fulano fez a coisa mais terrível, eu também sou sujeito de fazer. Então eu tomo cuidado. Quem está de pé, cuide para que não caia. Eu tomo cuidado. Eu me afasto, eu evito. Entendeu? Eu não confio em mim mesmo nessa situação. Eu tomo cuidado para não fazer a mesma coisa. Então, eu não citei o nome das pessoas aqui, nem da igreja, para que esse caso sirva de exemplo, para que a gente possa tomar cuidado, e não fazer o mesmo. Valeu e até a próxima. Fui!